O Rio Arpa Festival chega em 2022 à sua 17ª edição e se afirma como um dos principais festivais do mundo, transformando o Rio de Janeiro na capital mundial das arpas, apresentando a versatilidade do instrumento a todo o seu público, sendo pioneiro a colocar em sua programação orquestras de comunidades, criadas a partir de projetos de inclusão social através da música, tocando junto aos arpistas convidados. Sejam bem-vindos! Depois, o Banco do Brasil agradece sua presença para a apresentação de mais uma atração do 17º Rio Arpa Festival, produção Carpex Empreendimentos e Promoções, Instituto Cultural Música no Museu, direção Sérgio da Costa e Silva. Esse projeto tem o patrocínio do Banco do Brasil. Solicitamos a gentileza de desligarem seus aparelhos sonoros e telefones celulares. Informamos que gravações, fotografias e filmagens não são permitidas. O Centro Cultural Banco do Brasil deseja a todos um ótimo espetáculo. O CCBB está no Facebook, Instagram e Twitter. Siga, curta e compartilhe! São Paulo também, com outros, mas foi uma maratona, tivemos de quarta a domingo, dois concessos por dia, todos eles lotados. Então, a gente fica muito contente com a resposta, com a mídia excelente e com a resposta do público, vocês participando, para nós é muito gratificante. Então, a gente fica muito contente, agradece a vocês, que continuem prestigiando, porque cada dia tem uma novidade, cada dia tem realmente um grande nome se apresentando. Temos vários... Essa semana vamos ter uma das grandes atrações do festival, que é o Teremim. Vale a pena vocês assistirem. Eu não vou dizer como funciona, porque quem não viu vai ficar realmente surpreso. É uma novidade, vamos ter Teremim e Arpa, é uma grande novidade. E vamos trazer novamente o Ecos Latinos, que são de New Orleans, e que apresentam um programa de jazz, um programa das músicas latino-americanas, das músicas que fazem sucesso pelas ruas de New Orleans. Então, com vocês, Ecos Latinos, Patrício Fischer, da Arpa. Boa tarde. Nuestra última apresentação do dia de hoje. Nuestro agradecimento. Estamos muito felizes de estar aqui. Uma cidade muito bella, pessoas muito lindas. Agradecemos muito. Para o próximo ano, voltamos. Com certeza, convidados. Obrigado. O Carlos é da Guatemala, e os outros músicos são dos Estados Unidos, e do Brasil também. E do Brasil. 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 Boa tarde. Boa tarde. Soi Patrício Fischer, artista de Nova Orleans. Desculpame mi portanyol, Temos alguns músicos de Brasil, de Guatemala e New Orleans, e vamos a tocar um programa de música originais do grupo. A primeira música é chamada Amigas Boas. A gente, três mulheres, estamos tocando juntos mais de 30 anos. Nós somos Amigas Boas. Amigas Boas. Aplausos. É a música inspirada da música do estilo de Fouhou, do nordeste de Brasil. Então, a vibe é foco de fraseiro. Uma coisa. A música. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto